Olá, pessoal! Eu sou a Cláudia Zalaquete, jornalista do Estratégia, e nesse vídeo eu vou falar sobre as previsões atualizadas dos principais concursos para 2020, principalmente nesse início de ano. Então, para começar, vamos falar sobre os concursos na área fiscal. O próximo concurso público da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia passou por uma retificação na composição da sua comissão organizadora. Um dos membros foi substituído. O concurso está autorizado desde agosto do ano passado, mas a banca ainda precisa ser definida. São previstas 20 vagas para o cargo de agente de tributos. Em relação à Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, foi aprovado o relatório proposto pela comissão organizadora do seu próximo concurso público. Segundo informações prestadas pelo presidente da comissão, Agemir Dias, a ideia é ofertar mais de 100 vagas para os cargos de auditor fiscal e agente fazendário. A expectativa é que a concretização do concurso não demore. O próximo concurso do ISS Santa Maria, no Rio Grande do Sul, pode ter o seu edital publicado em breve. Já foi definida a empresa responsável pela organização do certame, a Objetiva Concursos. A intenção da Prefeitura é ofertar vagas para os cargos de auditor fiscal e fiscal municipal, além de outras especialidades. Em Aracaju, o próximo concurso público para o cargo de auditor fiscal de tributos também deve sair em breve. Conforme as informações obtidas em contato com o órgão, o edital do ISS Aracaju será publicado no primeiro semestre de 2020. De acordo com o setor responsável, o processo da contratação da banca organizadora está em andamento. A autorização do certame foi realizada em maio de 2019 e prevê a oferta de 20 vagas. Na área de controle e gestão, também temos alguns certames em vista. O próximo concurso do Tribunal de Contas do município de São Paulo já tem banca definida. A Fundação Vunesp foi anunciada como a organizadora do certame, que irá ofertar 102 vagas distribuídas entre os cargos de auxiliar técnico de fiscalização e agente de fiscalização. Após a assinatura do contrato, o edital poderá ser publicado. Já no Rio de Janeiro, foi publicado o extrato de contrato que oficializa o Sebrasp como organizador do próximo concurso público do Tribunal de Contas do Estado. Com isso, a publicação do edital pode acontecer a qualquer momento. São previstas 40 vagas para o cargo de analista de controle externo distribuídas entre várias especialidades. O Tribunal de Contas de Santa Catarina confirmou o número de vagas que serão ofertadas no seu próximo concurso. Conforme a postagem oficial, serão 40 vagas para o cargo de auditor fiscal de controle externo em várias áreas. Segundo o Tribunal, a previsão é que o edital de abertura seja publicado já no primeiro semestre deste ano. Em contato com o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, foi informado que a comissão do seu próximo concurso trabalha no levantamento de cargos necessários no órgão. Segundo o Tribunal, o número das vagas ofertadas deverá ficar limitado ao quantitativo vago. Atualmente, são 23 para o cargo de auditor de controle externo e 5 para o mesmo cargo na área de tecnologia da informação. Agora vamos ver quais são as previsões dos concursos na área policial. Sobre a PCDF, em dezembro já foi publicado o edital para o cargo de escrivão com 300 vagas e a banca o Sebrasco. Mas em paralelo está em andamento o processo para a abertura de um outro concurso voltado para agente de polícia. Segundo fontes internas do órgão, a publicação deve acontecer nesses primeiros meses. No Pará, a Polícia Militar do Estado fez uma nova alteração na proposta técnica referente ao mínimo de pontos para a equipe técnica. Anteriormente, algumas regras de ingresso na corporação já tinham sido alteradas. O concurso está em processo de escolha da banca organizadora e serão ofertadas 2.469 vagas para os cargos de praças de nível médio e oficiais de nível superior. Foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará um aviso de licitação para a reabertura das propostas das empresas interessadas em organizar o próximo concurso da Polícia Civil do Estado. O certame prevê a oferta de 1.495 vagas distribuídas entre os cargos de delegado, investigador, escrivão e papiloscopista. O Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas conseguiu o aval da Procuradoria-Geral do Estado para dar andamento no certame. Recentemente, o processo do concurso apresentou uma nova movimentação e o Sebrasp foi contratado para ser a banca organizadora. A expectativa é que sejam ofertadas 100 vagas para o cargo de soldado combatente que exige formação de nível médio. No Paraná, foi definida a banca organizadora do concurso de bombeiros. A empresa escolhida foi a Fundação da Universidade Federal do Paraná. Serão ofertadas 400 vagas já autorizadas pelo governador Ratinho Júnior no início de setembro. Agora, o edital está cada vez mais perto de ser publicado. E a Fundação da Universidade Federal do Paraná também será a banca organizadora do novo concurso público da Polícia Militar do Paraná. O certame prevê o preenchimento de 2.400 vagas para o cargo de soldado. Ainda no Paraná, a comissão organizadora do concurso da Polícia Civil do Estado foi definida. O certame possui autorização para preencher 400 vagas distribuídas da seguinte forma. 300 para investigador, 50 para delegado e 50 para papiloscopista. Além disso, foi aprovada uma medida para que as provas dos cargos ofertados sejam aplicadas em dias distintos. Em novembro, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, confirmou que haverá um novo concurso agora em 2020 para a Polícia Militar do Estado. Segundo ele, o edital deve ser publicado no início desse ano com a oferta de 2.000 vagas para soldado. No início de dezembro, foi publicado no Diário Oficial um chamamento público para a contratação de empresa que irá preparar o novo concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O concurso prevê a oferta de 864 vagas para diversos cargos. Agora na área de tribunais, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já tem banca definida. O Sebrasp foi oficializado como a empresa organizadora do Sertã. O órgão também divulgou a distribuição das vagas. Serão oferecidas 160 vagas na área de apoio à atividade fim, sendo 85 para técnico-judiciário e 75 para analista-judiciário. O edital deve sair por volta do mês de março. Já em Santa Catarina, o Tribunal de Justiça do Estado oficializou a contratação da Fundação Carlos Chagas como a banca organizadora do próximo concurso para o quadro de servidores do órgão. O Tribunal prevê a oferta de vagas imediatas e cadastro de reserva para os cargos de analista administrativo, assistente social, psicólogo, analista de sistemas, médico e técnico-judiciário auxiliar. O concurso do Tribunal de Justiça do Tocantins, que ficou suspenso durante um tempo, pode ter seu edital publicado em breve. A suspensão do CETAMI ocorreu após uma ação do Ministério Público do Estado que questionava o contrato de dispensa de licitação com a banca Sebrasp. No entanto, o Tribunal de Contas do Estado decidiu que a contratação da empresa é legal. O órgão já havia divulgado que seriam ofertadas 30 vagas mais cadastros de reserva para os cargos de analista-judiciário, oficial de justiça avaliador e técnico-judiciário. E no final do ano passado, foi aprovada e publicada a lei que altera a estrutura de carreiras do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Segundo ela, servidores de primeira e segunda instâncias passam a compor um único quadro de funcionários no órgão. Agora, com essa questão já resolvida, o concurso está mais próximo de acontecer. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte definiu a banca organizadora do seu próximo concurso público na área de tecnologia da informação. A empresa escolhida foi a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. São previstas 33 vagas temporárias. E na área legislativa, em dezembro, a Comissão Organizadora do Concurso do Senado Federal realizou uma audiência pública para discutir a elaboração do projeto básico do certame. Para participar da reunião, foram convidados representantes de empresas especializadas na organização de concursos, entre elas a FGV, SEBRASP e IADES. Com 40 vagas para os cargos de níveis médio e superior, o concurso do Senado terá oportunidades para técnico legislativo, advogado e analista legislativo. O edital do concurso da Assembleia Legislativa do Ceará deve ser publicado a partir de março de 2020. A informação foi confirmada pelo deputado Evandro Leitão. O processo para a escolha da banca examinadora também está em andamento e deve apresentar novidades em breve. A assessoria de imprensa da Assembleia Legislativa do Ceará também confirmou que, entre as 100 vagas ofertadas no concurso, terão mais seis cargos novos. Serão 70 vagas para nível superior e 30 vagas para nível médio. Foi publicada uma autorização para o novo concurso público da Câmara Municipal de Olinda, no estado de Pernambuco. Essa permissão deixa o certame cada vez mais próximo. De acordo com o documento, serão abertas vagas para analista legislativo, técnico legislativo e auxiliar administrativo. Em relação às carreiras jurídicas, foi publicado o extrato do contrato que oficializa a Fundação Carlos Chagas como a banca organizadora do concurso de magistratura de Goiás. O novo concurso terá 43 vagas imediatas para juiz substituto classe inicial da carreira. O concurso do Tribunal de Justiça de Goiás é um dos mais aguardados para quem se prepara para a magistratura estadual. E, pelo jeito, a sua realização está bem próxima. A Prefeitura do Guarujá nomeou a comissão organizadora do seu novo concurso para procurador do município por meio de um decreto publicado no seu diário oficial. De acordo com o documento, a comissão especial será responsável por coordenar os trabalhos de organização e planejamento do certame que se destina a preencher três cargos vagos na classe inicial da carreira de procurador, além de formar cadastro de reserva. A Fundação Vunesp foi escolhida como a banca organizadora. A expectativa é que o edital seja publicado até o primeiro semestre deste ano. E no início de novembro, a banca Fundação La Salle publicou em seu site, dentro da sessão de próximos certames, o processo seletivo para procurador municipal de canoas no Rio Grande do Sul. Dessa forma, tudo indica que o edital pode sair em breve. A Fundação Carlos Chagas foi oficializada como a banca organizadora do novo concurso da Procuradoria Geral do município de Teresina. O certame já tinha o regulamento publicado no Diário Oficial do município desde setembro do ano passado. Serão ofertadas seis vagas imediatas para procurador. Outro edital terá vagas para advogado do Instituto de Previdência. A Procuradoria Geral do Estado da Paraíba deu mais um importante passo para viabilizar o seu novo concurso para procurador. Foi divulgado no Diário Oficial do Estado o regulamento do certame que vai ofertar 12 vagas imediatas. São previstas as fases objetiva, subjetiva e avaliação de títulos. O Tribunal de Justiça de Pernambuco já autorizou a realização de um novo concurso público para o provimento do cargo de juiz substituto e também teve a sua comissão formada. O número de vagas ofertadas no certame ainda não foi divulgado. A remuneração inicial do cargo é de R$ 30 mil. E para finalizar as previsões das carreiras jurídicas, vamos falar sobre os concursos de cartório. Em São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado oficializou a escolha da Fundação Vunesp como organizadora do seu novo concurso, que deve ter o seu edital publicado em breve. Já o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu início ao planejamento do seu próximo concurso. A formação da comissão examinadora foi aprovada pelo órgão especial. Outro concurso de cartório que pode ter edital publicado em breve é no estado de Rondônia. O Tribunal de Justiça oficializou o Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul como a banca organizadora do certame. Essas são algumas das previsões dos principais concursos para 2020, principalmente agora no início do ano. Para saber mais detalhes e atualizações, acesse o site do Estratégia Concursos. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá! Legenda Adriana Zanotto